Tudo bem? Oi! Oi! Segura alguém! Filma eu! Olha o busão que a gente tá! Estamos em um lugar que eu não sei onde é! Estamos indo pra casa! Olha a gente filmou um ônibus infeliz! Olha! A gente tá chamando! A gente tá chamando Cunha! Tchau Cunha! Tchau Cunha! Tchau Cunha! Manda um beijo pra Maria do México! Tchau Maria do México! Não é do México, não é da Colômbia! Colômbia! Tá muito perto, gente, da minha casa! Por que é do México? Manda! Manda um beijo pra Maria da Colômbia! Manda um beijo! Beijo! Beijos! Beijos do Brasil! Beijos do Brasil! Pronto! Beijos do Brasil! Beijos do Janeiro! Ponteão! Ponteão! Dá um beijo pra Cunha namorada! Cunha namorada!